Estamos no município de Acauã, mais uma vez aqui nessa terra maravilhosa. Estamos também aqui laleados pelo cidadão Paulo Sérgio. Paulo Sérgio é pré-candidato a prefeito, com a convenção do partido já marcada para amanhã. Amanhã, sábado, o Paulo Sérgio coloca seu nome à expulsão da gremiação partidária, juntamente com os companheiros de bancada, para disputar as eleições aqui no município de Acauã. Paulo, vamos iniciar a entrevista falando sobre essa sua vontade, esse seu desejo de conduzir os destinos do município. Caso eleito, de que forma você justifica essa sua decisão? Bom dia. A nossa decisão é em função de um trabalho que já vem sendo feito há muito tempo. Amanhã é que vai ter a convenção, e nessa convenção vai ser homologada as candidaturas de prefeito, vice-prefeito, de vereador. Esperamos a nossa ser homologada, e aí, então, a partir do dia 27, vamos intensificar mais ainda a campanha, colocar, levar nossas propostas para todo o município, que o nosso trabalho é dar continuidade ao trabalho prestado pelo prefeito Molão, durante todos esses oito anos, junto ao partido do PSD aqui em Acauã. Bem, Paulo, você falou aí sobre dar continuidade à gestão, ao trabalho, ao programa de trabalho elaborado pela atual gestão, e o prefeito Molão realmente não vem medindo esforços para proporcionar o progresso do município, o bem-estar social desse povo maravilhoso. De que forma você avalia, então, imparcialmente falando, de que forma você avalia o prefeito Molão, as ações da atual gestão? As pesquisas já vêm mostrando muito bem a aceitação da população. A outra pesquisa aqui realizada mostrou que ele tem 86% de aprovação em todo o município. Isso é 86% de ótimo, né? Bom, mais de 10%, ou seja, mais de 90% ele é aprovado pela população de Acauã. Vem emprestando um trabalho muito bom, a Acauã tem avançado muito, tem transformado a Acauã no canteiro de obra, e a gente tem que contribuir junto, trabalhando junto com ele na gestão, juntamente ao partido. Acho que através da parceria dele, que deu muito certo, georgiano, Júlio César, governo estadual e agora também governo federal, a gente tem que conseguir trabalhar bastante aqui em Acauã. E quem entra em Acauã vê a diferença, vê uma cidade bem organizada, uma cidade bem limpa, com muitas obras concluídas, e com muitas obras já para concluir, obras começando. Então, isso tem mostrado que Molão realmente é um dos melhores prefeitos do estado do Piauí. E a gente tem preparado, tem estudado, tem se organizado para fazer um programa de governo bom, junto ao partido do PSD, para dar continuidade a esse trabalho que vem sendo feito por Molão aqui a Acauã. Paulo, nós sempre perguntamos, sempre indagamos, com relação aos jovens. Nós sabemos que existe essa escassez de vaga, de trabalho. Qual a sua mensagem para esses jovens, sobretudo esses jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho? A mensagem que a gente dá é de otimismo. É uma área que sofre um pouco, porém, a gente procura investir o máximo aqui em Acauã. Tanto na questão da educação, tanto na questão do esporte, da cultura. Tentando dar o mínimo de oportunidade, tentar melhorar a questão da economia local também de Acauã, para que venha aparecer mais oportunidade. E a mensagem que a gente deixa é essa, é que não pare, é que pense no futuro, é que estude, é que procure a se preparar, porque o mercado exige isso muito, não depende só do poder público, não depende também da situação de cada um, de preparação, de estudo. E a gente dá a mensagem essa, é não desistir, é ir à frente, é se preparar para entrar nesse mercado de trabalho, que não é fácil, principalmente se tratando de município pequeno, nosso município é 0.6, as oportunidades são poucas, mas a gente procura fazer o melhor da gente. O Malão tem trabalhado bastante também, tem pensado bastante nessas áreas, tem investido bastante nessas áreas, para melhorar essas vagas, essas oportunidades, para a questão dos nossos jovens. Bem, você lembrou aí com muita propriedade sobre a questão da economia local, fomentar a economia sobre todos os aspectos. Então, Paulo, com relação ao microempreendedorismo, para dar incentivos, buscar parcerias, exemplo do SEBRA, enfim, essa preocupação já está inserida no programa de trabalho futuro, caso você seja eleito? Sim, isso é uma preocupação da gestão, está também no nosso plano de governo, a gente tem parceria com o SEBRA e aqui em Acavã, a gente procura incentivar, procura colaborar na medida do possível, para que o microempreendedor tenha alternativas para sair, para melhorar o seu negócio, para ver um Acavã melhor, uma economia de Acavã melhor, que isso que vai ganhar o nosso povo. Como pré-candidato a prefeito, mas, sobretudo, como cidadão, Paulo. Nós estamos vivenciando momentos difíceis de pandemia em todo o planeta, sobretudo aqui no Brasil, no Piauí também, não é diferente. Qual a sua mensagem para esse povo maravilhoso, para essa população brava, gloriosa e hospitaleira aqui de Acavã, para o futuro melhor? A minha mensagem é mais uma mensagem de otimismo. Acho que passamos pelo momento mais difícil, acho que agora estamos entrando num período que a curva está caindo, que está se estabilizando a questão, acho que já tem perspectiva de vacina, para logo aí, e isso já nos deixa mais tranquilos. Então, a mensagem é essa, é que vamos continuar com os cuidados, com os protocolos, vamos continuar ajudando nesse combate, mas que é a mensagem de otimismo, e que vamos enfrentar mais com naturalidade, porque o momento difícil passou mais, agora está entrando para um momento mais difícil, acho que as coisas estão mais fáceis, as coisas estão indo para a normalidade, e é isso que a gente torce, é isso que a gente está trabalhando para acontecer. E não tenho dúvida que a gente vai sair desse momento mais fortalecido, consciente dessa situação, que estamos vivendo tempos novos, conviver com o vírus, conviver com a doença que deu uma certa baqueada na gente, no Brasil, no Piauí, em Acauã, mas que vamos sair mais preparados para a vida normal, para voltar ao dia a dia, para voltar à questão da economia, dos negócios, da normalidade, dos comércios, e a gente vê um Acauã melhor a cada dia.